Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, de tradições e glórias vir Tu és orgulho dos esforcistas do Brasil Seu passado é uma bandeira, seu presente é uma missão Segura a gente os primeiros, o nosso corte pretão Corinthians, cante, sempre altadeiro Sexto Brasil, o clube mais brasileiro Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, de tradições e glórias vir Tu és orgulho dos esforcistas do Brasil Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Salve o Corinthians, o campeão dos campeões